Bom, em relação ao Grande Natal, falta leitos, falta infraestrutura, falta profissionais. Não que não haja profissionais para suprir essas necessidades. Falta justamente a disponibilidade de vagas a partir da Prefeitura para que esses profissionais possam entrar e suprir a necessidade que falta em relação aos hospitais. Falta também a questão dos medicamentos, que não há um bom abastecimento. Falta, meu Deus do céu, espaço. A infraestrutura, como eu falo, é justamente prédios adequados, equipamentos adequados para justamente suprir as necessidades que necessitam, ou seja, tudo. Desde uma pediatria a uma ressonância. O que se trata em relação à necessidade para a saúde de uma pessoa, em Natal está faltando.